Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, temos aqui uma nova missãozinha por conta do collab do Blumso com o Mr. Beast que aqui proteja o Yacht Pra quem viu, o videozinho do Mr. Beast é basicamente o cara que tem que proteger o Yacht dele e aqui no jogo a gente tem que proteger o do mapa É isso, temos as regras, temos 15 mil dinheiro aqui, médio padrão, regras aqui que começam na rodada de 50 até a 90 Quase tudo liberado, não me recordo de ter algo que não está liberado, acho que está tudo liberado Inclusive os heróis, vou aqui de Obinho, tá? Se você, assim, eu vou ser sincero, acho que se eu estivesse fazendo conhecimento sim, vou ligar pra pôr essas coisas, Double Cash Provavelmente eu pegaria um outro herói tipo o Psy, Geraldo Benjamin, mas eu vou a Jobim porque ele ajuda nos chumbos do começo e também depois fica colocando o totem dele de lentidão Então bora Então bora lá pro mapa, mas sem mais delungas Eu já ia pegar aqui, a vila já estava começando, quando lembra que eu tinha que gravar, coloquei pra gravar Mas basicamente a gente já tem um dardinho e um bumerangue aqui inicialmente pra gente, tá? De grátis e 15 mil dinheiro O que é pouco pra rodada de 50, mas a gente sai daqui, tá? Então vamos pegar uma vilinha, vamos encostar aqui nos dois carinhos Vamos pegar duas vezes o caminho de baixo Vamos pegar o mobim que você não vai colocar tão encostado, tá? Mas você coloca aqui perto da vila Porque não tão encostado, porque a gente vai vender a vila, vai ter que reposicionar E a gente não quer deixar difícil Mesma coisa pra um super macaco aqui ao lado, tá? Aqui Caminho no meio dele três vezes Fork e primeiro Boomerangue agora, duas vezes o caminho de baixo Pra estourar chumbo E é isso Prontinho, prontinho, prontinho Tira o alto início, por favor Por quê? Porque assim que der a grana, a gente vai pegar recuo nesse super macaco Que é durante a rodada E aí terminando É, vai ser bem no fim da rodada, na verdade Vai ser... Agora, ó Pum, recuo E aí terminando a rodada, a gente vai vender a vila, tá? Então terminou a rodada Vende a vila Pega outra visão nesse carinha E já faz o quê? Já pega uma fazendinha Eu vou colocar pra essa região Ó, você pode colocar pra cá, pra cá, aqui assim Foge só dessa região central, tá? Mas aí você pode colocar nesses cantos Coloca aí E assim que der a gente vai pegar tanto produção aumentada quanto produção maior, tá? Justamente pra gente ter uma fontezinha de renda E só que a gente não vai poder gastar mais do que isso agora Pra não ter mais problemas, tá? Daria pra ser um pouquinho mais ganancioso? Daria, mas eu prefiro fazer algo mais seguro E qual que é esse seguro? Agora é posicionar o maguinho, tá? Então isso aqui já tá 2-0-0 Vamos pro maguinho, então Vocês vão colocar o máximo pra esse cantinho aqui que vocês conseguir E aí vocês vão pegar agora o caminho do meio duas vezes Até o nosso queridíssimo muralha de chamas Aqui, ó Ele já tá dando uma ajudinha, ó Muralha de chamas E agora duas vezes o caminho de baixo, tá? Até o sentido macaco Continua sem o alto início, tá, guys? Não precisa fazer antes, não Pum Prontinho Agora é esperar pra esse sopo de dragão aqui Inclusive, eu já tava esquecendo Mas antes desse sopo de dragão Eu fazia a vila Tá? Eu fazia a vilinha Deixa eu colocar a vila aqui de volta Eu tava esquecendo Me desculpa, guys Vou encaixar a vilinha aqui Vamos pegar um negocinho e comerci Eu tô falando assim Pô, mas vai dar antes das 55 Eu não lembro de ter isso nas 55 Era por isso Porque eu tava fazendo ainda Aí, ó A gente vai aproveitar a vila Se você não tiver com a vila alcançando aqui Você pega o raio maior, tá? Eu vou pegar aqui pra mostrar que dá pra pegar Pra garantir que isso aqui vai tá com desconto, ó Tá vendo? Era 3.300 Tem que dar 2.800 Ok? Pode pegar aí um sopo de dragão Agora a gente vai fazer lá do outro lado Sambian E aí só de depois de ter 2 sopo de dragão, ó Um outro aqui desse lado Agora, né? Só de depois de ter 2 sopo de dragão E faz do mesmo jeito, tá? Pega 2 vezes o caminho do meio Temorada de chamas 2 vezes o caminho de baixo E só depois o sopo de dragão Aí a gente tendo esses 2 maguinhos desse jeito 0.3.2 Que a gente vai fazer o nosso mercadinho finalmente, tá? Mas, na verdade, nem vamos fazer o mercadinho Tão direto assim A gente vai fazer outra fazendinha antes Que é ganância Ganância, ganância Então mais um sopo de dragão Pronto, feito Vamos pegar uma fazendinha agora Por favor, jogo Dá dinheiro pra fazenda E aí a gente vai colocar pra cá, ó Máximo pra cima possível Mas no alcance da vila Justamente pra produção aumentada E a produção maior ter desconto, ok? Prontinho Essa fazenda aqui sim Você vai fazer o caminho de baixo Mas A gente não vai fazer agora A gente só vai ficar coletando normal Por quê? Que começou a rodada 60 Eu já vou vender esse dardinho E a gente vai fazer um boomerang, tá? Então, terminou as 59 Vamos vender esse dardinho É, boomerang não Bombardeiro Vou colocar um bombardeiro aqui, ó Mais pra baixo que der O costado do boomerang Colocou Você vai mudar ele pra perto, ó Perto E sai fazendo o caminho de baixo desse cara Fez ele até bombas múltiplas Pega duas vezes o caminho de cima agora Tá bom? Até o bomba pesada como está 2, 0, 3 Agora a gente vai vir pra esse cara E pegar tambores da selva Na nossa vilinha E só depois disso A gente pega a fragmentação ali No nosso bombardeiro, tá? Aliás, já deixa eu colocar Esse alto início aqui Que agora vai de boa Então, tambores da selva aqui Nice Agora eu tô esperando, ó Lembrando, tô coletando aqui Das nossas duas fazendas, ó Tô esperando ali Pra nossa fragmentação recursiva Prontinho Já pega aí É necessário isso daqui, tá? Pra essa 6, 3 Se você for começar a 6, 3 E não tiver exatamente o dinheiro pra ela Usa a habilidade do obin E vem nessa fazenda de cá, ó Que foi a primeira Pega duas vezes o caminho de baixo Pra deixar 2, 0, 2 E vende Pra te gerar a grana, tá? É uma forma de ter certeza Que você vai ter essa fragmentação recursiva Eu cheguei a testar sem a fragmentação recursiva Fica um pouco de sorte Não perder vida, tá? Então a gente vai pelo que é realmente seguro Que é fazer Pra não acontecer nada aqui, ó Porque Dá uma apertada, tá? Depois dessa fragmentação recursiva feita A gente vai pegar finalmente Nesse cara aí aqui, ó Que a gente já tinha falado dos mercados, né? E vai fazer o nosso mercadinho, ó Caminho de baixo Até o mercadinho Fechou? Agora a gente vai colocar um alquimista Pro nosso super macaco Desse lado de cá E vamos sair fazendo o caminho de cima desse cara Até o tier 3 Até esse poção berserker daqui, ó Poção berserker Pronto Agora um disparo mais rápido Porque ele tá destruindo pra todo mundo Até pra um bombardeiro Então A gente quer um pouco mais de frequência, né? Esses buffs dele Então disparo mais rápido E é isso Deixa ele desse jeito Por quê? Porque a gente vai vir na outra fazendinha nossa E vamos finalmente fazer ele mercadinho também Prontinho E, guys Quando vocês sentirem medo numa rodada Usa a habilidade do Obin, tá? Não tem um porquê não usar, não Por exemplo, aquela 65 ali Dos dois BFB chegando junto Dá um belo medo, né? Dá um belo, belo medo De qualquer forma Depois de ter feito os dois mercados aqui É vir finalmente pegar a Gladys no ar Quando tiver a grana no nosso boomerang Tum E agora a gente vai fazer um druida Vamos pegar um druida E colocar ao lado aqui do nosso queridíssimo Obinho E agora que percebeu Eu deixei meu WhatsApp aberto Desculpa, tio Desculpa, tio E aí, esse druida Você vai fazer o caminho no meio Até esse daqui, ó Dom da selva com espinho duro Porém Quando a gente pegar ele aqui Druida da selva Sem ser o dom da selva, tá? Só o tier 3 A gente já vai querer trocar a vila Porque a gente precisa dar a visão de camuflado pra galera, tá? Então druida da selva Vamos pegar o espinho duro E aqui eu vou tirar o alto início Justamente pra gente poder trocar a vila, tá? Não esquecer de fazer isso Por quê? Eu só troco agora Porque o desconto da vila É até o tier 3 A gente já fez o tier 3 aqui O druida da selva, tá? Então já vamos vender ela Vamos colocar ela aqui de novo no mesmo lugar Pegando todo mundo, ó Bonitinho Faz o caminho do meio primeiro Tem o scan radar pra garantir que você vai ter a visão de camuflado Só depois você pega esses tambores da selva aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o alto início de volta Depois de deixar 2-2-0 A gente volta lá pra pegar o dom da selva, tá? Ó, 2-2-0 Botar o dom da selva Desculpa, guys Tá, às vezes, meio perdido assim Porque faz um tempinho que eu acabei fazendo isso Fiz um monte de outra coisa aqui em casa hoje E aí eu vim gravar mais tarde Tô... Tô... Não é 100% assim Lembrar certinho as coisas, né? Mas, ó Eu tentei deixar mais tranquilo, tá, guys? Vai dar um medinho várias rodadas? Vai, mas vocês vão ver No final das contas Por incrível que pareça vai estar seguro E aqui a gente vai esperar agora A gente basicamente já tá indo pra esse senhor das lâminas Na verdade, eu acho que dá pra gente acelerar um pouquinho aqui a situação, tá? Vou fazer mais uma fazendinha Vou fazer pra cá E aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente já conhece Mercadinho, tá? Pegar duas vezes em cima Fazer o mercadinho agora no caminho de baixo Que aí depois a gente vende pra fazer as coisas Porque mercado demora 3 soldadinhas pra se pagar E a gente vai só fazer o boomerang ali Perto da 79, da 80 Então ele vai se pagar com toda certeza Então a gente vai aproveitar esse momento Ah, outra coisa Sai usando a habilidade do druid aqui Pra acelerar todo o processo, tá? Vamos lá, vou fazer mais esse mercadinho E aí eu paro aqui Porque já é 74 Mais 3 soldadas Dá 77, 78 Então a gente Xpera Inclusive, se quiser mais segurança na 78, guys É fazer um Um alquimista aqui assim, ó E faz igual esse daqui 301 Eu vou fazer Não, eu vou fazer desse lado daqui Na verdade Porque o lado de lá é um pouco mais forte Porque tem bem mais alcance do super macaco Então eu vou dar prioridade pra esse lado de cá Fazer um 301 pra cá também 3, 0 A gente já fez um mercadinho a mais Do que eu tinha feito no meu teste mesmo Então a gente Vai pelo seguro do seguro aqui, né? Inclusive, ó Liberou a level 10 do Robin Clica nele aqui Tem esse negócio pra você selecionar onde que vai Coloca aqui mais ou menos no pezinho do boomerang E usa Eu não sei se funciona, tá? Não me recordo se isso aqui tá funcionando Pra pegar cerâmicas Os Mabs eu acredito que pegue Por conta do tamanho deles Mas cerâmico eu acho que não Mas deixa aí Ou deixa nesse caminho aqui Ou deixa até no outro caminho Que você sentir que tá mais periculoso Periculoso Aí vai ser bom Então a data 79 Vou tirar esse alto início aqui E aí, ó Quando tiver mais ou menos 21 mil Eu vou vender esses dois mercadinhos aqui Que dá 9 mil Não, 20 mil, ó 20 mil Vamos vender esses dois mercadinhos aqui E fazer então o nosso senhor Das lâminas, tá? Com o senhor das lâminas feito A gente fica bem mais seguro Durante um tempinho Ainda ficou um mercadinho Pra acelerar todo o processo depois Foi bom, foi bom É isso Qual que vai ser meu próximo passo aqui? Melhorar Esse cara aqui, ó Terror tecnológico, tá? É literalmente o próximo passo Então vai demorar um pouquinho Recomendação minha é Rodadas de zoomed Igual essa daqui que tá vindo Usabilidade do Obin Tá, ele tá vindo aqui desse lado Colocar a arverezinha aqui desse lado Usabilidade aqui Que dá medo, velho Esses caras aqui é covarde E aí pra 85, guys Se vocês não tiver feito aí No terror tecnológico Vende um mercadinho Se tiver sobrando Ou até mesmo druidinha, tá? Porque vai te dar uma segurança bem maior Ter um terror tecnológico Pra dois UMDs Como é o rodado 85 Então deixa eu pegar aqui já Esse terror tecnológico E depois do terror tecnológico Guys A próxima coisa a ser feita É pegar uma usina Eu vou colocar ela aqui Nessa parte Mais ou menos aqui do iate, ó Duas vezes debaixo Mudar pro inteligente E sair fazendo o caminho de cima Direto pra esse cara aqui, ó Mina de espinhos O tier 4, tá? Aí não esquece Continua usando a habilidade do druid Eu não tô usando aqui Mas vocês podem usar, mano Quanto mais vocês usarem Mais seguro vai ser pra vocês Que é dinheirinho, né? Ó, 87 também deveras é interessante Usar a habilidade do terror tecnológico Porque dá muito dano E é 4 os UMD, tá? Provavelmente a rodada mais difícil Vocês vão ter até a 90 Essa daqui Não tem o porquê Não usar o terror tecnológico Quando tiver todo mundo Aqui, ó Pera aí, ó Quando tiver o segundo os UMD Aqui, assim, ó Aqui, ó Esse momento Esse momento Usabilidade aí Não tem o porquê não usar, tá? Vou vender já meu mercadinho Vou fechar aqui Minha menina de espinhos E, ó Tá zero de estour ainda, tá? Porque o final da pista É bem embaixo aqui do iate Ele tá atacando aqui, ó Ou seja Esse maluco tá trabalhando, tá? Tem que ver o que parece Ele tá salvando as cerâmicas Que saem desses carinhas aqui Tudo pra nós E aí, depois que você fizer ele, guys Faz um alquimista aqui na ponta, ó Tipo aqueles caras que vai Na ponta do iate Se enxergar a foto Você coloca esse alquimista aqui Faz ele 3-2-0 Prontinho E tá aí E ele só tá aqui Por um motivo muito simples Sua dada 90 Que é a próxima rodada Só isso, né? É por causa dos DDT Vocês vão ver Os DDT por ser muito rápido A gente não mata eles Tão facilmente assim E aí o que sobra deles A usina cuida, né? E assim Não é só por conta da 90 Porque querendo ou não Isso daqui é um backup É uma salvaguarda nossa, né? É um jeito da gente ficar seguro Safe do Braille E é isso, ó GGzada Até eu vou olhar se ele teve estouro No meio ele terminou com 6 de estouro Aqui terminou com 0 6 de estouro provavelmente foi o resto de uma cerâmica Tá ligado? Mas é isso Então, guys Eu espero que vocês consigam Qualquer coisa pode deixar no comentário mesmo Se vocês tiverem dificuldade De alguma rodada muito específica Eu tento ver o que dá pra mudar O que dá pra facilitar Que eu tento ajudar vocês Por quê? Porque eu mesmo não gosto Quando eu faço tão desse jeito assim Um guia Porque normalmente eu gosto De testar várias e várias vezes Aqui eu testei tipo duas vezes No total Que foi uma vez Tentando bonitinho Outra vez eu fazendo direto E aí Nisso eu parei Pra fazer Gravar com o Buzz E tudo mais E Só depois que eu Peguei pra trazer mesmo pra vocês Então É isso, beleza? Então qualquer coisa Deixem nos comentários Eu espero que vocês consigam A recomendação é meio merda, né? É só tier 0 ali De batata com Insta Mas compensa fazer Não é compensa fazer É isso, então Abraço, beijão Valeu, falou Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto